Olá, o meio ambiente por inteiro desta semana aproveita o dia das crianças para mostrar como está a relação entre a garotada e os animais. Se depender da criançada, os pais têm que levar de tudo para dentro de casa, animais pequenos, grandes, mas será que a garotada sabe cuidar direito dos bichinhos? Tinha um cabelo, tinha um cabelo, é um diúdico! Dois coelhos, agora eu já tive a raica e agora eu tenho um gato também. Ah, eu tive eles quando a raica chegou, mais ou menos quando a raica chegou. Ter um animal de estimação significa adquirir responsabilidades. Mesmo os pequenos precisam assumir o compromisso de cuidar do bichinho. É importante que os pais orientem como cuidar desse bichinho, que precisa ter horário para comer, horário para beber, né? Precisa de ser higienizado, tomar banho com frequência. Então são cuidados que se proteger contra pulga e carrapato se eles são expostos a esse tipo de parasita. Então são cuidados necessários. A Declaração Universal dos Direitos dos Animais é clara. O artigo 1º traz que todos eles nascem iguais. O 14º estabelece que todos os direitos devem ser assegurados por lei, assim como ocorre com o ser humano. Se deixar, Sofia passa horas conversando com o Tingbel. Mas sabe que tem que cuidar dele. Comida na quantidade certa. Só um pouquinho. Por quê? Porque não vou te comer muito. Mãe, eu quero quebradinha! Ela tem ainda que ajudar a cuidar do Woody, da Jade e da Wendy. E pode prestar atenção, como eles estão sempre arrumadinhos, com direito a enfeites e tudo. Quando ela está por perto, é tudo brincadeira. Correr, então, eles adoram. Mas depois da diversão... Ava o lanche! Woody! Quem quer comer? E a turma da Sofia não para por aqui, nos cachorros, não. Vamos mostrar, Sofia? Ela tem um casal de codornas e também tem as galinhas. Casal. Um casal? Uhum. Você gosta? Você dá comida para elas? Só milho. Quem te ensinou que ela come milho? Só milho. Por quê? Porque minha avó resolveu dar só milho para as galinhas. Se der outra coisa, o que acontece? Passar mal. Ah, e você gosta de passar a mão na galinha? Você não tem medo, Sofia? Ela está mancando. Por quê? Gostou com a perna. Coitada, e você cuidou dela? Como é que você cuidou dela? Ela deu carinho, o que você fez? Eu faço isso. Ah, então você deu carinho para a galinha, né? E olha quem vem lá, a Raika. Não foi nada fácil convencer a mãe de criar um pitbull dentro de um apartamento. Mas eles conseguiram. E há três anos, ela entrou para a família. A Raika dentro do sofá, ela dorme comigo, com o Guilherme. Quando ela está com o filho, ela se enrola, ela faz tipo um ninho, com o meu dedão. A Raika é minha amiga. Cabe aos irmãos dar banho, comida, limpar a sujeira e, claro, educar. A gente ensina para ela onde deve fazer as necessidades, onde ela tem que deitar ou não, no lugar onde ela dorme. E não, a gente não matrata ela quando a gente ri, quando ela faz alguma coisa errada. A gente fala, não, você não pode fazer aqui. A gente tira ela com calma e mostra para ela o lugar onde ela tem que ficar. Se a pessoa criar o cachorro com amor e carinho, o cachorro vai retribuir o mesmo. Se a pessoa criar o cachorro batendo, é claro que ele vai ser um cachorro agressivo. A preocupação também é quando planejam viajar. Pensam logo em como fazer para não deixar a mascote sozinha. Aí sempre fica alguém aqui em casa com ela para dar comida, para dar água e cuidar dela. As horas vagas são para diversão mesmo. Correm, brincam e Raika é colocada em teste no futebol. A cadela mostra que é boa de cabecear. Olha só, uma, duas, três vezes. Ela acerta todas. Na minha escola falam que querem ver. Um dia eu mostrei uma foto da Raika e todo mundo falou que era bonita. Entre os cuidados básicos está a atenção para a saúde do animal. A qualquer sinal de doença, o dono deve procurar o veterinário. Deixar de ir atrás do profissional de acordo com a Declaração Universal dos Direitos dos Animais representa maus tratos. Até porque maus tratos não é só agredir. Os casos de violência são variados e frequentes. Animais que chegam bem machucados, as pessoas dificilmente falam para a gente. A gente consegue ver pela nossa experiência que foi agredido. Animais que sofreram por paulada, por enforcamento, por corda, por ter ficado sujeito a ficar preso o dia inteiro numa corda, se machuca na corda e quebram a perna, lacera a pele. Então, isso já aconteceu. A pequena Sofia, mesmo com pouca idade, fala como gente grande. A gente tem que cuidar dos animais e não mal tratar. E os irmãos, que tratam a Pitbull como um bebê da família, não escondem a indignação com relação à atitude de quem faz mal aos bichos. Eu penso que essa pessoa devia ser presa por ter maltratado um animal que não podia ser maltratado. Devia punir com mais rigor, com mais anos de cadeia, porque o animal é um... pode dizer que é um ser indefeso. Na verdade, o principal objetivo da meninada ao adquirir um animal é ter com quem brincar e fazer dele o melhor amigo. Mas tem brincadeira que pode fazer mal. E aí os pais precisam estar atentos e orientar. Eu tenho um gatinho, eu brinco com ele, com a chave e ele zunha a chave. Eu tenho um vira-lata misturado com Pitbull, que eu fico brincando em cima dele, pulando em cima dele. Eu tenho um cachorrinho, que eu boto ele no ombro, aliso ele, brinco com ele, jogo a bolinha para ele pegar, aí ele traz para mim. Essa é a relação mais comum das crianças com os animais. Só que nem sempre as brincadeiras são saudáveis. Algumas podem afetar a saúde dos bichos, como explica a diretora-geral da Associação Protetora dos Animais, do Distrito Federal. Puxar pelo rabo, puxar pela orelha, manipular de um jeito meio sem jeito, até, por exemplo, vestir roupa. Tem alguns cães que até, por exemplo, aguentam isso, mas não é legal. Isso você tem que ensinar para a criança, olha, faz isso com o bichinho de pelúcia, porque para ele tanto faz, mas para esse aqui, ele não curte desse jeito. Simone explica ainda que os pais devem ficar atentos para não adquirir algum animal por imposto, ou simplesmente para agradar o filho. Essa é uma decisão que a família tem que tomar conjuntamente, pensando que é uma decisão que você vai arcar com essa responsabilidade por 10, 15 anos. Adultos responsáveis e crianças conscientes. Esta é a melhor combinação para um convívio saudável com os animais. E olha só que interessante. Em Maceió, capital de Alagoas, um grupo de crianças se reuniu e montou a ONG I Love Animais. A turma agora luta para ajudar os bichos que foram abandonados. E sabe como é que surgiu essa ideia? Depois de uma aula de ética na escola. Olá, meu nome é Larissa Vasconcelos e nós vamos dizer como ocorreu a ideia de fazer a ONG. Nós estávamos na aula de ética e cidadania e a professora falou sobre os maus-tratos que as pessoas falam com os animais. Meu nome é Laura e estou aqui para dizer que quando a gente teve a ideia da ONG, a gente estava com 4 amigas e essa ONG foi um presente para a gente. Olá, meu nome é Léo e nós ajudamos animais de rua. Olá, meu nome é Juliane e a gente vende água e pipoca e doa para 3 homens. Olá, meu nome é Dilma e a gente ajuda 3 ONGs para poder fazer cirurgia e essas coisas mais no cachorro. Olá, meu nome é Bruna e nós doamos para 2 ONGs de Maceió e uma de Paulo Afonso. Toda criança adora ir ao zoológico. Afinal, é lá que ela vê de perto principalmente aqueles animais que não pode ter em casa, como por exemplo o leão, a girafa, a onça. E durante o passeio, elas aprendem muito sobre diversas espécies. A nossa equipe acompanhou a visita de um grupo de crianças ao zoológico de Brasília. Pouco a pouco, os ônibus vão chegando. É hora de se preparar para um passeio diferente. Diversão e conhecimento no mesmo lugar. No zoológico de Brasília, a nossa equipe acompanhou a visita monitorada. Quem comanda toda essa turma é o Roger, agente de educação e lazer. A principal questão é aprender a preservar e evitar que no futuro nós só possamos ver esses animais dentro de espaços como esse, que é o zoológico. Um simples passeio zoológico pode se tornar uma atividade muito produtiva para as crianças. Aqui eles aprendem as características, os hábitos, comportamento e as principais curiosidades de cada animal. O que chama a atenção é toda essa diversidade da fauna, como por exemplo, 30 espécies de cobras. A primeira parada foi para aprender um pouquinho sobre o maior animal terrestre do mundo. Olha aí os elefantes para a alegria das crianças. Eles chegam a pesar cerca de 5 toneladas. Por que ele fica abanando a orelha todo o tempo? Vocês sabem? Porque tem moscas? Não, negativo. Principalmente para ele poder refrigerar o seu corpo. E foi aqui que o Danilo descobriu algumas curiosidades. Eu não sabia também que eles tinham mais de 2 toneladas. O que você mais gostou aqui dos elefantes? Eu gostei assim, do jeito que eles andam e do modo que eles comem. Em seguida foi a vez dos hipopótamos, conhecidos também como Cavalo do Rio. Caio aprendeu a lição. Não, não pode chegar perto dele, porque ele é um animal muito agitado. Segue a caminhada e logo encontramos as tartarugas e jacarés, tudo junto e misturado. Ketely, de 7 anos, aproveitou para registrar o momento. Acho que ela é muito bonita e eu gostei muito dela. Aqui tira logo uma foto para ter de recordação. É. A parte mais esperada foi para ver de perto a beleza das onças pintadas, que logo foram rodeadas pelas crianças. Eu aprendi que a gente tem que preservar a natureza para a onça não sentir. Também teve visita ao rei da selva, tigre branco e aos macacos japoneses, que até fizeram graça para os alunos. Aprendi a respeitar os animais, ver as diferenças. Foi bom, porque eu vi muitas espécies. Infelizmente, com a sociedade cada vez mais industrializada e tecnológica que a gente vive, tem esse distanciamento cada vez maior do homem e da natureza. Então, é uma maneira de resgatar a relação do homem com a natureza a partir desse trabalho feito com essas crianças. E o meio ambiente por inteiro não terminou, não. No próximo bloco, você vai ver o que diz a lei brasileira com relação à proteção dos animais. É só um instante. E o meio ambiente por inteiro está de volta. A gente recebe no estúdio o advogado Fernando Henrique Fernandes de Oliveira. Ele que é da Comissão de Direitos Humanos da OAB no Distrito Federal e vai falar com a gente sobre as leis que protegem os animais. Doutor Fernando, muito obrigada pela participação. Muito obrigado. É uma honra participar do programa. Então, vamos falar. Quais são as leis no Brasil que protegem os animais? Há uma legislação específica? O passo inicial foi dado com Getúlio Vargas quando, nos anos 30, identificou quais seriam práticas inaceitáveis de tratamento contra os animais. Nesse momento inicial, ele se preocupou em aplicar pena de multa para quem descumprisse essas determinações. A questão, no entanto, foi elevada a uma contravenção penal, ou seja, foi objeto de preocupação da lei penal já numa tentativa de coibir essas mesmas práticas. Com a adição da lei de crimes ambientais, em 1998, essa determinação da lei de contravenções penais foi, em parte, superada. Porém, mantivemos as definições básicas lá dos anos 30, ainda todas ali com dever de observância. Hoje, o que é considerado um crime contra o animal? Saber o que são maus tratos, isso remete à nossa reflexão, não apenas ao texto dos anos 30, conforme eu havia dito, mas também sobre os tratados já assinados na matéria. Então, situações de abandono, de privação de água, de comida, situação que não dê ao animal condições mínimas de higiene, de espaço, tudo isso constitui uma série de infrações penais na matéria. Foi bom o senhor falar nessa questão de abandono, de comida, higiene. Uma situação que ocorre muito em casa com criança é aquela história, né? Vai viajar a família, passar o fim de semana fora, mas não pode levar o bichinho. Deixar o animal sozinho ali, dois dias, três dias, é crime? Qual o alerta que o senhor faz para os pais? O alerta que eu faço é que é, primeiro, assegurar condições de higiene para um animal que fique, que passe alguns dias sozinho, já se torna um pouco delicada. Então, podemos ter, inclusive, focos de doenças e assim por diante. Isso por um lado. Por outro lado, o animal, ele pode acabar esbarrando na vasilha de água, pode haver uma deficiência na estrutura para que seja promovida a alimentação do animal. Então, tudo isso pode causar danos enormes à integridade daquele animal. Esse é um ponto. O outro ponto é que uma situação de abandono também pode ser uma situação de carência do animal por afeto. Então, se ele fica jogado num canto, se ele não recebe o carinho adequado, podemos enxergar aí uma prática questionável, no mínimo questionável. E quando a criança não quer ter como animal de estimação, aquele tradicional, o gato, o cachorro, mas ela quer ter um animal exótico, silvestre, como é que deve proceder o pai? É possível? Nesse caso, é possível, sim, porém, com alguns cuidados. O primeiro de todos é buscar os órgãos competentes, os órgãos que possuem atribuição para emitir as certidões e autorizações necessárias, como o IBAMA. E na esfera administrativa, qual é a punição para quem comete maus tratos? Sem prejuízo às demais esferas, penal e civil, a esfera administrativa prevê multa por maus tratos de R$ 500 até R$ 3 mil. E mais, se aqueles maus tratos forem realizados com o objetivo de explorar a imagem, a multa poderá variar de R$ 5 mil a R$ 0,5 milhão. Então, realmente, aquela divulgação de imagens evidenciando maus tratos é uma prática que nós buscamos coibir de uma forma geral. Doutor Fernando, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. E o Jardim Botânico de Brasília também se preocupa em incentivar as crianças a proteger a fauna e a flora. Um encontro para falar da fauna e da flora do Cerrado Brasileiro. O Jardim Botânico de Brasília atrai centenas de estudantes que têm aulas de educação ambiental. Espaço não falta. São 500 hectares de área para visitação e 4.500 hectares de reserva ecológica para pesquisa e preservação desse tipo de vegetação. Gustavo é quem ensina as crianças a importância dos animais da natureza. Porque os animais, como eu falei, são grandes polinizadores. Como é que funciona? E quando eu falo os animais, gente, eu quero me referir desde os grandes animais, como os animais que nós conhecemos, né? O lobo-guará, a onça, desde os pequenos animais, abelhas, pequenos insetos, aranhas. Para atrair os estudantes é lançado um desafio. De quais animais do Cerrado são essas pegadas? Tem onça, lobo-guará, veado-campeiro e ema. Foi difícil acertar. Carlos aproveitou para aprender algumas curiosidades. Por exemplo, se temos o gafanhoto, que é uma praga para essas plantações, a andorinha vai manter o equilíbrio da cadeia alimentar, diminuindo a produção de gafanhotos. Alguns animais estão ameaçados de extinção, como a onça e o lobo-guará. A gente tem que preservar muito o Cerrado, por causa que ele já foi muito devastado e talvez não existam mais muitas espécies que estão sendo extintas, não existam mais no futuro. Para colocar em prática o aprendizado, os alunos têm a oportunidade de fazer um passeio pelas trilhas do Jardim Botânico. Também é importante conferir as particularidades, como, por exemplo, os tipos de árvores mais encontradas. O principal público são crianças, são colégios, e nós achamos que é um público ideal, que é um público-alvo, porque é o futuro da nação, que vão ser os futuros protetores do Cerrado. Porque muita gente não sabe qual a importância da fauna para a manutenção do ecossistema. Todos nós sabemos qual a importância da vegetação, que nos fornece oxigênio, além de captar o CO2, que é aquele gás nocivo para a nossa saúde. Só que muita gente não sabe que 90% das espécies não estariam aqui, aproximadamente 90% das espécies que nós conhecemos não estariam aqui se não fossem os animais. Você vai conhecer agora o projeto Zoutoque do Zoológico de Brasília. A iniciativa permite que crianças com deficiência visual conheçam mais sobre os animais e de uma forma bem diferente. Sabe como? Com animais vivos e até empalhados. E quem traz todos os detalhes desse projeto é Marcele de Castro, ela que é diretora de Conscientização Ambiental do Zoológico de Brasília. Marcele, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a participação. Então vamos explicar direitinho esse projeto. Com animais vivos, como é que é o trabalho? São animais apreendidos pelo IBAMA, normalmente oriundo de tráfico de animais silvestres. E eles são entregues no IBAMA. E nós temos um processo lá do projeto Zoutoque. E eles entregam, então, esses animais para o zoológico para esse projeto. Os animais ficam em quarentena na veterinária e depois eles passam por um condicionamento. O condicionamento é feito com os funcionários da minha equipe e juntamente com o Núcleo de Condicionamento Animal do Zoológico de Brasília. E esses animais têm um condicionamento diário para eles desestressarem. Eles chegam muito estressados, nervosos, às vezes sofrem maus tratos, chegam com medo. Então, a gente faz esse trabalho primeiro de socialização e depois de condicionamento para que eles possibilitem o toque, no caso das crianças deficientes visuais. E é o toque mesmo? Elas pegam sem medo? Como é que é? Isso, então. Atualmente, nós temos condicionados duas araras e dois tucanos. Então, a gente está prioritariamente com a parte das aves. Então, as araras, realmente, elas vão na mão, as crianças pegam, sentem o batimento cardíaco, a respiração. Às vezes, elas abrem a asa, andam na mão, elas tocam o bico. Então, elas percebem, através do toque, toda a forma do animal. O tamanho, como é que é. E a gente vai explicando. Conforme elas tocam, a gente vai explicando cada parte, para que serve, as diferenças. Então, basicamente, a arara e o tucano, elas já vão ter, basicamente, diferenças com relação à plumagem, que são plumagens diferentes. Uma é mais macia que a outra. E com relação ao bico, principalmente, porque a arara tem aquele bico viradinho e o tucano já tem um bico maior. Isso, e a gente explica por que essas diferenças dentro do mecanismo evolutivo de cada animal. E que horas, Marcela, que entram os animais empalhados? Porque eles parecem verdadeiros. Olhando assim, de perto, parece que é um mal vivo, né? São reais. Então, esse trabalho com os animais empalhados, a gente tem uma parceria com a diretoria de museologia, do Museu de Taxidermia do Zoológico de Brasília. Então, esses animais, eles entram com o objetivo de que nós não podemos condicionar nem todos os animais. Então, por exemplo, eu não tenho como pegar uma criança deficiente visual e falar toque num leão, né? Com certeza não vai ser de lá viva. Então, na realidade, o museu, ele vem agregando novos toques, né? Então, a gente possibilita com isso que eles tenham toques não só em aves, que são os condicionados, mas também répteis e mamíferos, né? Então, eles, digamos, eles atingem uma gama maior de toque e eles podem, com isso, perceber novas formas e como que é os outros animais, que às vezes não podem ser tocados vivos. O que você observa, você que está acompanhando esse projeto há tanto tempo, Marcela, o que você observa nas crianças, nessa descoberta? Sim, então, é muito instigante, é muito gratificante esse trabalho, realmente, porque além de ser um trabalho de inclusão social, eu acho extremamente válido, né? Assim, é um trabalho que às vezes você consegue, de repente, tirar um sorriso de uma criança, de repente, tirar alguns sons. Existem crianças que não são só deficientes visuais, eles têm outras limitações, né? Então, assim, e principalmente os professores, e no caso os professores que dão esse feedback para a gente lá no zoológico, e eles falam que às vezes estimula o estudo, estimula a vontade de querer conhecer, né? A curiosidade de aprender. Então, principalmente assim, a gente procura atuar na questão de percepção e no ato cognitivo mesmo. E como é que vocês conseguem deixar o animal desse jeito aqui? O processo é longo? Como é que é? Antigamente, era utilizado a palha, e por isso animais empalhados. Agora, é utilizado um novo composto, que é como se fosse uma massa, e ele infla, né? E ele incha. E além dele inchar e enrijecer, então ele toma forma, ele consegue fazer todos os preenchimentos, desde os pequenos, como essa patinha, até, de repente, o maior, como um corpo. Então, ele preenche bem e adapta a forma do animal. Então, aí, é utilizado essa técnica, porque é mais, para realmente tornar o animal mais real, como você mesmo falou. E fica mesmo, né? E fica. Marcele, quando a gente fala em preocupação com o meio ambiente, a gente sempre fala que começa lá no início, ainda na infância. O projeto Zooltock também tem essa preocupação, principalmente porque são animais muito interessantes que as crianças, às vezes, nem encontram no dia a dia, né? Com certeza, então. Essa diretoria de conscientização ambiental, ela é fundamentalmente preocupada com a educação ambiental. Então, o nosso objetivo principal é desenvolver e transmitir, né? E fornecer a educação ambiental aos visitantes. Então, hoje, a DICAM, que é a diretora de conscientização ambiental, ela atua com 14 projetos em execução e mais 12 a serem implementados até o meio do ano que vem. Então, assim, todos os nossos projetos, mesmo o Zootoc, como os outros, a gente tem esse fim. Então, enquanto a criança realmente toca, ela conhece o zoológico, ela conhece os animais, a gente está realmente passando as informações com relação à importância de preservação do meio ambiente, a conservação das espécies, né? E a utilização desse meio ambiente como um fim sustentável. Então, é claro que cada criança, dependendo da idade, a gente utiliza uma linguagem específica, mas, digamos que o fim principal é a educação ambiental, com certeza, né? É a preocupação e eu acho que as crianças realmente são o futuro e é bom que já seja despertado isso desde o início. Marcelo, muito obrigada pela participação e parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço aí a oportunidade de divulgação dos nossos projetos. E o meio ambiente por inteiro fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br E se você tiver alguma sugestão de reportagem, não esqueça, escreva pra gente. O nosso e-mail é meioambienteporinteirotudojunto.stf.jus.br Na semana que vem nós temos um novo encontro marcado. E eu espero você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.